Durante o Legends Festival e com o Boost do PVP, os Monkey Boys eram insanos, mas sem o Boost, será que eles continuam tão bons assim? E é exatamente o que a gente vai descobrir hoje, faz bastante tempo que eu não trago vídeos nesse estilo, o último vídeo que eu trouxe foi justamente com o Gohan Beast, então faz bastante tempo, e cá estamos pra jogar com os Monkey Boys. Faz bastante tempo que eu não jogo com eles também, então vai ser uma oportunidade legal de, digamos que, revisitar eles. Se esse vídeo ir bem, eu vou trazer dos Future Boys também, de alguns outros personagens. Lembrando que quem normalmente traz esse tipo de vídeo é Ryuden e o Goresh, então na gringa esse tipo de vídeo é bem comum, e o primeiro que eu trouxe vocês gostaram bastante, então não tem porquê eu não trazer de novo. A equipe é uma GT meio padrão, como eu não tenho justamente o Goku Zenkai Super Saiyan 4 LF, eu coloquei o Baby e o 17 juntos aqui pra equipe ficar imorrível. Mas antes de ir pros PVPs, tem algo importante. Eu voltei com o canal de lives, então eu tô zerando Hogwarts Legacy, que tá sensacional com vocês lá no canal, então se você não tá inscrito, se inscreve lá pra dar uma força, demorou. E claro, também vai ter lives de Dragon Ball Legends, e quando sair o Resident Evil 4 Remake, eu também vou tá fazendo pelo canal de live. Então se você quiser acompanhar, se inscreve lá, tamo junto. E agora sim, equipamentos padrões, coloquei vida e defesa no Baby e no 17, e os Monkey Boys é basicamente o mesmo kit que eu uso desde sempre, sem enrolar, partiu pros PVPs. Universe Rep, Rival Universe, não sei, não é o ideal. Beleza. Nossa, foi muito rápido, meu Deus do céu. Isso, né? Tá bom, faz sua graça. Esse GVD tá até bem estrelado, mano. A gente conseguiu recuperar a vida na Tag Suite, então... Menos mal. Beleza. Aí é nóis, hein? Aí é nóis demais. Você está caindo com uma equipe? Ele está caindo com essa equipe. Por isso, dele! Você está caindo com a quantidade de Viacom? Você pode pegar uma flutuante aqui conosco! Que a equipe? A equipe! Não! Não dá tempo. Ou dá talvez. Deu não. Dá pra solar a equipe inteira. Só com eles. Cachorro combi é poucas. Eu sei que você quer trocar. Vai lá. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Olá, filho. Será que eu consigo puxar mais uma cartinha? Consigo. Agora eu vou dropar. Reseta o dano. Faz um blush. Moleque? Vai tudo. Será? Se ele esquivar... Calma. Ah, aí deu ruim. Não poderia ter feito a ult. A ult ganharia do especial move. Aqui ele não vai fazer muita coisa. Com um bom de meia hora. De boa. Se o bebê ficar vivo, provavelmente é o que vai acontecer. Usa a main. Troca pro 17. Usa a main também. Full life. Calma. Nem precisou. Fuso. Aí já complica um pouquinho. Godita é um inimigo natural dos Monkey Boys. Então, né? Estamos juntos. Troca pro 17. Usa a main. Vamos. Troca pro 17. Usa a main. Troca pro 17. Usa a main. Não pode. Troca pro 17. Usa a main. Eu vou usar. Ah, moleque. Aí ele trocou. Tamo junto demais. O combo tá como? Interminável. Lógico que não vai levar. O que é que eu fiz, mano? Não me perguntem o que eu fiz. Jurava que era uma carta de especial do skill normal. Vai lá, faz sua graça. Agora a gente tá livre. E claro, o Baby recupera bastante vida. Com as trocas. Tamo junto. Isso aqui. Quase que ele foi pra lá. Ah, soco. Será que eu boto? Nossa, agora eu fiz merda. Excelente. Calma. O RR eu me quebro mesmo. É claro que a gente pode perder a sua vez! Há que mais! Não era mais hábil por isso. Estávamos te abatando. Estou quase em mim. Será que eu sou o Unifaz? Negocios, no meio constitucional! É melhor! Ele não traduz, cê! Ah, não! Estou de cobertura! PS! E aí E aí Não entendi o motivo de ele ter feito isso, mas ele fez. Excelente. É nóis. Ai louco, não trava não. Beleza. Agora eu tô meio ferrado. To não! Bom, deu pra ganhar, tá ligado? O importante é a vitória. A equipe que eu mostrei pra vocês ontem, um pouco menos de estrela. Mas não quer dizer que não funciona. Será que eu continuo no blast? Lógico. O que é isso? Eu fico de cabeça! O que é isso? Eu vou.. 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 Eu vou! Eu vou.. Eu vou.. Tanto o meu 17 Roxo, quanto o outro vai acabar dando uma boa durabilidade para a equipe. Vamos ver se ele vai, se ele trocou. Não, não trocou. Excelente. Aí é triste. Nem tanto, na verdade. Vou meter um especial move. Aí ele que vai fazer o especial move. Então, não trocou. Minha inimiga é o seu avião. Minha inimiga é o seu avião. Não, não, não tenho nada. Mas quem deu seu avião? Há um avião. Eu tentei trocar ainda, mas eu já tinha esquivado. Aparece-se. Com certeza não vai tancar. Não precisa nem... Bom, dois Buffs de Zenkite são o suficiente? Obviamente que não. Se eu não morrer, eu vou atingir. Bora. Tem tudo pra ganhar. E perde. Você está acabando. Hum... 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 Me for... Hum... Nem me ferrando... Meu Pyo Cuco devemi! Hum... 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 Você não quer fazer eu deixar eu ir. Vou atacar um pouquinho, para fazer agora, o... Então você pode senhor, Empire. O meu colocar também. Não deu certo. Finalmente! Começam a recuperar o mineiro de criança! Aparece! Pai! Começamos no filme! Previver aqui! Dependente! Imbedir que ela não tenha atingido! Quem deve ser sempre para alguém? Lá. O Goku não é possível. Bom, os outros personagens sempre vão garantir, tá ligado? Eu e esse cara devemos ser as duas únicas pessoas que não tem o Goku Super Saiyan 4 LF com o Zenkai, mano. Eu acho que tá alagado, mano. Não bota fé, não. Faça isso comigo, não, jogo, por favor. Atacou? Ah, olha! Não, não. Não, não. Novo! Não! Ah,马ain! Ah, isso aí tá! Agora vai! Daí, provavelmente, você tem que atacar o tesouro da batonha. Você está perdendo! Eu não usei-me nada! O Hid смысa! Você está me ensinando! Maps! Tentando! Tentando! Estãoقة? Falando! Toma! Estão respostas! Estou certo! Aos enganem! Você está tendo! Se inscreve no canal e no canal! Isso! Espero que tenha um novo atorno! A gente consiga refletir! A gente consiga refletir! Eles receberam na janela em um R$! Se você quiser refletir, isso aqui é bem! Por que? Fique em nome de um Jornado! A gente consiga refletir! A gente consiga refletir isso! A gente consiga refletir! A gente consiga refletir! Pega a frente, que é o que eu quero. Fica aqui. Fica aqui, o que eu quero fazer? Tirei! Fique aqui! Valeu! Tirei! Sim, Ficando! Ficando aqui! Ficando aqui! Tirei! Eu tenho aqui! Ficando aqui! Eu vou deixar o 17 ao invés do Baby, eu acho. Ou não. Acho que é melhor deixar o Baby, né não? Continuar ciclando a... É. Não fez nada. Tacou, tacou, tacou. E não mudou nada. Continuar ciclando as trocas, porque eu não sou besta. Não precisa. Temos um acusado com o haben. Vamos. Temos um acusado. Temos um acusado, como você vai fazer... Temos um acusado. Temos um acusado. Temos um acusado. Eu não sei como não esquivou disso, cara. Não faria diferença acertar. Pelo menos isso aqui eu não vou ficar, nossa, eu precisava ter acertado, meu. Esquive. Não vai vir o especial muro. Tá. Ah, ele vai dar DC. Era de se esperar. Deu DC. Mas enfim, eu vou até o fim pra fazer a CLF. Dois roxos. Outro bom teste. Não é o Godito Blutra, mas... São roxos, então tá valendo. Vamos ver. Aqui obviamente a intenção é... Ah, ele vai encher o Nick Gage já. O que tá fazendo assim, agora? Não deu certo. E aí a gente, não vai virar. Ele vai buscar ela, ele vai fazer não. Ah, poderia ter usado a main. Ah, sim. Ah. Ah, não vai. Ah. O que tá fazendo com o amor? Ah, não vai. Um pouco por que espaço foi. Ah, é isso. Ah... Ah, eu vou pegar a... Ah, você vai ficar com ela. Ah, é isso aí. Ah, eu vou pegar a main. Tentado! 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 Tentado que você quiser! Perfeita de vencer! Muito obrigado! Fique com sua ameaça! Ah! O que é isso? Vamos lá! Eu preciso de um combi só, com o attack switch Aí ninguém tanca Baby, tanca muito, meu Ah, mano Serão De novo, ó, meu Mano, se ele... Tá, não usou Vai ficar puto se ele usasse o cover Agora é nóis, hein Eu não tenho coragem de botar o brulho Eu garanto que não Teve Não é possível que ele tenha esse vedito, tá ligado? Esquecer da notificação de cover Não deu tempo de ir pra frente Eu falei que era um combo só, não falei? Eu falei Eu tenho um combo só Uouh Bravo! Vou tomar uma orção Vou Não vou não Ah, perdi uma orção Meu Deus Certo Eu é verdade Sim, até agora! Que isso! Seu R$17,00. Agora, finalmente, não tem europeus senhores! Vá, R$17,00! Pronto! Vá. Não dá, e enquanto a minha vida não é? Vá, vários. Vá! R$17,00! Eu quero... Ih! Com dois especial moves, a chance de fazer ele é mais... Mais interessante. É, se bem que eu usei um das tuas. Muito bom, Jota. Beleza. Se eu der a sorte de puxar, ele tem um pouquinho pra atancar, tá ligado? Ele tem vida ali pra dar a tancada, meu. Ah. O especial move eu tenho, tá ligado? Ah. Não vai dar pra fazer CLF. Hoje não. Só vai. Continua a nadar. Vai ficar até amanhã. Agora vai, agora vai, agora vai. Eu confio que eu vou pegar o especial move. Não, não vou não. Mais uma vez. Praticamente uma equipe inteira solada. Tá valendo, vai. Se eu não conseguir fazer o Elef Ness, eu desisto. Não tem como, o Elef Ness não é pra mim. Fiz bosta. Ainda deu certo. Vamos fazer o especial move logo, eu não quero saber de nada, não. Ótimo. Você é o meu líder. Vai lá. Mais uma vez, deu bom. Será que vai? Será que vai? Gosta. Soquinhos, obviamente, não iam levar, então eu nem tem que ter. Dá tempo de... Não, não dá tempo, não. É, não deu. Deu bom. Eu esperava que ele fosse esperar mais tempo mesmo. Por isso que eu toquei direto. Bora. Agora é nóis. O dano tá... Ai, velho. Quase que eu dropei o combo sem querer. Quer dizer, eu dropei, mas ele não... Ele não conseguiu esquivar. Bota pro cotô. Tá, a gente só tem que acertar isso daqui. Acertamos. Tiramos a Endurance. Tiramos tudo que ele tinha, tá ligado? Finalmente eu acertei um RR, cara. Como assim, velho? Eu acertei um RR importante. O mundo não é mais o mesmo. 4 milhões de dano. Bom. Isso é claro. Só vai. Uma hora você vai ter que trocar. Uma hora ele vai ter que trocar. E aí você pode ficar até amanhã. Você achou que ele ia trocar, né? Ele vai atacar. Eu tô falando que vai. Ele vai. Quase que deu bom, vai. Deu bom mais uma vez. Ótimo. Achou que eu tava no cooldown, né? Achou que eu tava no cooldown. Essa partida tá dando tudo certo, mano. É até estranho. Baby, você tem velocidade pra puxar a carta. Ah, ele me quebra. Parabéns, baby. Você me ajudou muito, cara. Tá, deu certo. Eu vou fazer esse especial move. Olha o que eu falei. Se eu não conseguir fazer a... A LF agora, eu desisto. Eu não quero. Eu não aguento mais. Você não é um player adaptativo. Já era pra ele ter se ligado que eu tô atacando direto, mano. Eu entendi por que não fez esse... Essa ligação, digamos assim, ainda. Puxa mais uma cartinha, 17. Puxa mais uma cartinha, meu... Palhaço. Deu bom, hein? Deu bom. Por favor, não dá... Ah! É isso. Desisto. Não consigo fazer LF deles. Eu não consigo. É isso. Enfim, rapaziada. Basicamente, esse é o vídeo. Cara, dá pra considerar isso daqui um LF, tá ligado? Porque ia ter o LF, só que ele deu Farfait. Mas, enfim, rapaziada. Dá pra usar os Monkey Boys sim, tranquilamente. Sem os buffs do PVP, tá? A minha equipe não é a ideal, nem de longe. Meu 17 também não tá estrelado, né? Mas é muito comum a gente ver o pessoal utilizando GT, né? Com o 17, obviamente. E também os Monkey Boys. E o principal, digamos assim, causador de dano junto com os Monkey Boys é justamente o Goku Super Saiyan 4 LF. Então, se você tiver essa equipe, dá pra usar tranquilamente. O próprio Goku é um ótimo counter pro Godita. Então, vai ser uma ótima proteção pra os Monkey Boys também. Que é justamente o maior empecilho, é o Godita. Mas, sim, dá pra você usar. Tem a Tag Suite. Eles são ótimos sem os buffs do PVP. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. E até a próxima.